Há duas semanas, uma capacitação sobre moradores de rua, chamamos população de rua. Tem bastante aqui na Band? Então, nós temos... Mas só concluindo, então vou perguntar melhor. A assistência social tem um levantamento de tantos moradores de rua, estão nas ruas ou em situação de rua? É, lá nessa capacitação a gente descobriu o que? Que o morador de rua, ele transita, ele não fica sempre aqui em Nova Bandeirantes. Aqui nós temos poucos, vai ter... Vamos lá, de quem que você lembra? Morador de rua? É. Ah, eu não lembro de ninguém não, olha a cara, todo dia temos por aí perdido. É, mas aí são aqueles casos que são os alcoólatras, né? Que vem da fazenda e fica aí, em vez de voltar para a fazenda trabalhar, ele fica. Nós temos um índio ali que fica ali na rodoviária e é uma situação complicada, por quê? Porque a pessoa tem que querer sair da rua, porque é direito dela estar na rua. A rua é pública, a gente pode estar onde a gente quiser. Se ela não quiser sair, ela não precisa sair. A gente não pode tirar... Mas não tem como fazer um... A polícia, por exemplo, ir lá e tirar uma pessoa que está na rodoviária. Eu não posso, é um lugar público. Mas como é que, por exemplo, as rodoviárias aí para fora, em muitos lugares, não tem esses mendigos dormindo na rodoviária? Mas vai estar em outro lugar. Com certeza. Hoje a gente tem... Não foi essa ideia. É criado, existe um programa que é o Centro Pop, que é o Centro para a População de Rua. E até foi motivo de discussão lá em Cuiabá, por quê? Porque a pessoa vai ali, ela tem aquele primeiro atendimento, ela vai tomar um banho, vai vestir uma roupa limpa, vai dormir. Ela sai de madrugada, porque ela não quer ficar ali. É verdade que mendigo nunca passa calor? Ele sempre está enrolado no cobertor, no sal rachando. Aí fala aí mendigo, mendigo, você sabe que o mendigo famoso voltou para a rua. Voltou para a rua, o mendigo voltou para a rua. Voltou para a rua, voltou para a rua. Você viu que eu sape, não? Não, tá, em toda a rede social voltou para a rua. Voltou para a rua, não, isso aqui, essa vida... Vida de playboy não saia para vir, não, gosta de morar na rua. Olha a vida que ele abandonou para morar na rua. Vai entender o ser humano? Vai entender. Gente, mas é assim, tem que se colocar, primeiro entender por que aquela pessoa está ali. Com certeza é problema familiar, é problema de saúde, porque o álcool hoje é um problema de saúde. Criminal, inclusive, não vamos ser hipócrita. Paulo, mas assim, não tem uma assistência para esse pessoal, para tentar tirar esse pessoal da rua? Como é que é? Então... Porque isso aí, na verdade, ninguém gosta, vamos falar a verdade, ninguém gosta muito, esse pessoal na rua transitando para lá e para cá, né? E não estou questionando a questão, até a questão de segurança pública, né? Tem gente tem medo de andar de noite perto desse pessoal, porque envolve droga, envolve álcool, né? A assistência social tem algum projeto, alguma coisa em andamento, planeja fazer alguma coisa para tentar mudar essa situação? Nós temos um convênio com o lar dos idosos de alta floresta, né? Nós temos, por exemplo, tem um senhor que está ali, eu não sei o nome da estrada ali, mas ali para o lado da Rolândia. Ele é sozinho, ele não fica na rua, mas ele está lá numa situação que nós que estamos acompanhando ele, né? Com cesta básica, a Shirley, que é meu braço direito lá na assistência, busca, traz no hospital, né? Leva lá de volta. Acho que é na Rolândia? Acho que é ali na Rolândia, por ali. Mas ele não quer sair de lá. Ele não quer. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a polícia e vou lá e vou pegar ele e levar? Aí eu chego lá em alta floresta, o lar não aceita. Não aceita, é verdade. Não aceita. Hoje, para os alcoólicos, a gente tem o Adalto Botelho lá em Rondonópolis. A pessoa vai lá, fica 40 dias. 40 dias já é dispensado. Não fica mais. Não existe essas clínicas mais aqui acessível como era antes. Que a família ia lá e pagava particular, internava e deixava lá. Não tem mais. Acessível, não. E esse aí é um problema, inclusive, que lá foi falado assim, é um problema... É um problema da sociedade em geral. Inclusive de nós, como seres humanos. Quando a gente passa por um mendigo. Qual que é o nosso pensamento? Só pensa coisa ruim. É verdade. Só. Ninguém quer ir lá e perguntar para ele por que ele está ali. Por que ele está assim. Se está com fome. Aí colocaram essa campanha, até foi citado lá, para não dar dinheiro para o mendigo, né? Por que não dá dinheiro? Porque ele vai beber, né? Mas ele vai beber... A gente sabe que é para passar o frio. Para esquecer. Para esquecer. Para esquecer o quê? De viver. Esquecer os problemas passados. Esquecer que bebeu a outra, né? Esquecer de não esquecer. Esquecer de não esquecer. É. E falar nisso, falou em floresta e agora lembrei do nosso fãsato.